Porque, mais uma vez, eu não irei parabenizar a terceira pessoa do singular. Ela, a sua digníssima, a sua autoridade máxima, a melhor do Estado do Acre. Mas para mim não é. Então, quando o senhor vem aqui ensaiado, mesmo com as dificuldades que lhe são pertinentes, mas o senhor vem ensaiado para atingir vereadores novamente. Nós cansamos de conversar aí fora, eu sei que não é um desejo seu, mas nós sabemos também que cada um tem que defender o que lhe é de interesse. E gostaria, inclusive, de mencionar aqui, faz algum tempo que eu li um trecho aí em um livro, que diz que o problema não é você mergulhar em rio de águas profundas. O problema é o tempo que você permanece imerso sob essas águas. O problema não é o mergulho. O problema é o tempo que você se sujeita ao afogamento. Eu optei por cair fora de uma gestão que eu vi, eu tenho provas, eu sou exemplo, de que não respeita o erário público e os interesses da sociedade. Eu optei por cair fora. Eu poderia, a exemplo de alguns, estar defendendo meus 40 cargos. E, agora, permitam-me utilizar-me de uma palavra que eu não gosto. É muito bonito quando você chega aqui, fazendo a sacanagem com a população, dizendo que está defendendo os interesses da população, investidos na defesa do próprio interesse. Quando se tem mais de 40 cargos no município, você tem que ficar embaixo da asinha. E você tem que obedecer quando chamam e dizem, me defenda. Me defenda, isso não pode acontecer. E vão para os jornais, fazer aquelas matérias sensacionalistas. Aí eu sei como é que funciona, eu estava lá dentro. Eu sei como é o chororô. Defendam a rainha. Defendam. Mas a terceira pessoa do singular, ela, excelentíssimo vereador. Eu vou traduzir. A terceira pessoa do singular, ele, ela, você, está mergulhada em um mar de corrupção. Não adianta levar nossos nomes para jornais, porque não é a vereadora Marinette, não é a vereadora Neiva, que está com uma relação maravilhosa de processos no Tribunal de Contas, na Polícia Federal. Não é na minha humilde residência que nem o Michel Teló, nem a Polícia Federal batem na madrugada. E não será. E não será. E eu lhe entendo e respeito a sua defesa. Entendo e respeito a sua defesa. Mencionar aqui que cresce muito, quando vê presença de promotor de autoridade, sou, estou, aliás, parlamentar. Estou. Respeito a todas as instituições, ao contrário do que acontece conosco. Mas eu não tema nenhuma delas. Quem tem que temer autoridade, quem tem que temer as instituições, sobretudo as judiciárias, são as pessoas que ferem o princípio, princípio, legais da administração. Não sou eu. Não sou eu. Quem tem que temer promotoria, quem tem que temer tribunal de contas, quem tem que temer Polícia Federal, não sou eu, não é a vereadora Neiva, não é o vereador Leomar. Não somos nós. Entendam isso. Entendam isso. É muito fácil você sair profanando mentira contra vereadores. Usar-se de benefícios que não são trazidos por ela para o município, ela é a terceira pessoa de singular, para investir contra vereadores. Dizer que vereadores estão votando contra os interesses da população. dizer que poderia fazer muito mais com o auxílio do governo. Gente, é do governo. É obrigação dela fazer com que esses recursos cheguem à população. E, mais uma vez, está se apropriando indevidamente de recursos que não partiram dela, do esforço dela. O auxílio gás, vamos desenhar mais uma vez, é projeto do deputado federal Léo de Brito. É muito fácil eu reunir a população, eu reunir os meus soldados e mentir. Deputado federal Léo de Brito, 2 milhões e 56 mil 250 reais em auxílio gás para todo o estado do Acre. Para a brasileira, 39 mil e 400. Terceira pessoa do singular, quando a senhora encaminhar para cá o seu homem bomba, se prepare porque ele voltará aí para o seu gabinete com uma maravilhosa amarrada na cintura. Excelente. Prepare-o melhor. Prepare-o melhor. Eu sei que a senhora é boa, mas a senhora não está conseguindo fazer escola, não. Não está. Mentira. É quando tenta esconder os recursos que são investidos pelos deputados federais para o município. Eu quero ver quem vai dizer que é fake news o vídeo que o deputado Alan Rick gravou, dizendo que o município de Brasileia sumiu com 600 mil reais. Não sou eu, não é a vereadora Neiva, é o deputado federal. A mesma coisa que tentou fazer com os 950 mil que o deputado federal Léo de Brito destinou para a ampliação do ginásio. Se nós não estivéssemos martelando aqui, seria mais uma emenda que estaria no bolso do fantasminha camarada. Mas, vereador que se opõe, que não se submete a estar embaixo da asa, é inimigo, é rotulado, é jogado, não presta. E quem presta? E quem presta? Quem está com inúmeros processos perante a justiça? Quem não zela, quem não respeita pelos interesses da sociedade? É essa inversão de valores que nós temos que aceitar, acatar e nos silenciar no município? São essas as pessoas que prestam? É essa a ideia que nós temos de moralidade, de responsabilidade? Me desculpem. Me desculpem. Mas eu nasci muito tarde em um mundo muito velho. E não é dessa forma. Quando o excelentíssimo vereador diz que acredita sim no projeto brasileiro no rumo certo, eu concordo com o senhor. Eu acreditei e defendi essa bandeira. Até o dia, vereador, e agora eu bato no peito e chamo, digam que é minha mentira. Até o dia que o irmão da terceira pessoa do singular me colocou dentro de uma tritó e disse, para com isso. Tu pode andar dentro de todas as secretarias, ter a moral de todo mundo. Estão chegando três tritões zeradas, sem placa para a secretaria de saúde. Uma pode ser tua. Pega essa secretaria de educação. Vai fazer teu nome para ser prefeita. Chama. Vamos perante qualquer órgão da justiça e me diga que é mentira. Foi aí que eu resolvi cair fora. Foi aí, meu amigo vereador. Sabe por quê? Meu pai e o seu não merecem abrir as páginas dos jornais e ver os nossos nomes estampados lá. Eu tenho muita honra com a educação que eu recebi dos meus pais. Muita honra. E foi nesse dia que eu falei, vou cair fora. Vou cair fora. Falei para vários amigos que foram jogados contra mim. Cedo ou tarde vocês irão ver o carrinho preto na porta da prefeitura. Demorou, mas não falhou. E voltará. E voltará. E estivemos na Polícia Federal, no Tribunal de Contas e nós temos consciência da quantidade de processos. Nós temos. Aí é muito lindo você pagar com recurso nosso, mídia, para dizer que as vereadoras estão levantando calúnia. Atacando. Atacando quem? Nós estamos exigindo aqui os direitos que devem ser garantidos por lei. A responsabilidade de quem se comprometeu a representar a população, vendendo ilusões. Está representando muito bem os interesses pessoais. E repito aqui, vereador, estão milionários sim. Estão. Se acham que irão nos silenciar, eu sinto muito. Aí eu vi agora o alto da compadecida, vereadora Neiva. Nós temos sete dias para provarmos que o que nós falamos é verdade. A pessoa, agora me digam, a pessoa que tem a melhor bancada de advogados do Estado do Acre, nos dando tempo? Se nós estivéssemos mentindo, ela já teria metido esses processos em nós. Ela sabe que o nosso caminho é com a Polícia Federal agora. E é a Polícia Federal lá em Rio Branco. Começaram a colocar dificuldade aqui em Epitácio Holanda? Fomos para Rio Branco. Fomos para Rio Branco. E o negócio vai andar. Aí nós temos sete dias. Eu até destaquei aqui. Sete dias. Interessante a mídia e o sentido inverso que ela tenta através da sua assessoria de comunicação, que é uma pessoa muito conhecida também. Não vamos julgar aqui os méritos. A pedido da terceira pessoa do singular, legislativo dá prazo de sete dias para vereadoras provarem acusações. Excelentíssima senhora presidente. Presidente, a senhora como presidente desta casa, a senhora nos mencionou alguma coisa, emitiu algum documento, a senhora nos deu algum prazo aí, por favor. Não, vereadora, não tinha nem conhecimento da matéria. É porque a terceira pessoa do singular é uma mentirosa. É mentirosa. Ela usa, ela usa dos meios para jogar a população contra vereadores que não aceitaram, não aceitaram as boas propostas. Tem mais acusações aqui. Nós temos que juntar provas, vereadora Neiva. É simples. Ela guarda o resultado das nossas acusações. Eu não vou entregar as provas para ela e nem para os soldadinhos, nem para os homens bombas que ela direciona para nós. É na Polícia Federal, no Tribunal de Contas, que inclusive ela esteve lá antes de nós. Voltou preocupada e foi denegrir nossa imagem lá no Centro Cultural. Preocupada. Está com medo. Ou esse plano, ou esse plano de permear-se sobre o poder dá certo ou, do contrário, pode dar muito ruim. E eu vejo, muito assustada, uma família que batia no peito e dizia que teria todos os vereadores daqui. Teria oito. Se não tivesse todos, teria oito. Aí, de repente, a gente vê um vereador Rogério Pontes que sempre esteve à disposição. Me permita aqui, vereador. Sempre esteve à disposição das ações da terceira pessoa do singular e agora bate no peito e declara apoio para a deputada Maria Antônia. Aí eu vejo o vereador Jurandir declarar apoio para a deputada Leila Galvão. O que aconteceu com os oito? O que há de estranho em uma gestão onde a terceira pessoa do singular é eleita com oito vereadores na base e, de repente, a maioria resolve e opta por cair fora? Quem estão errados? Os vereadores? Onde está o erro? Tem algo de errado que muita gente não quer entender. Uma coisa é você ter a informação, querer compreendê-la. Outra coisa é você fechar os olhos e ser o famoso... Vou nem falar aqui. Corno. Então, nós temos que juntar as provas, vereadora Neiva. Vamos para a mídia. Está sendo atacada. Ataque. Ataque nós sofremos aqui. Ataque nós sofremos aqui. Ataque é quando pega milhões que são investidos na comunicação, que poderiam estar sendo investidos na saúde, na educação. Ataque é o que esse município sofre. Ataque é nós vermos centenas de pessoas sendo lotadas nos diversos órgãos do município meramente para fazer campanha eleitoral direcionada. E esse ataque diz que espera os bons projetos, senhores. Os homens-bombas, e agora me permita, vereador, não estou lhe incluindo, não, tá, vereador Jorge? Os homens-bombas que são direcionados, eu acho que ainda não apresentaram nenhum projeto. Vereadora Neiva, vereadora Marinetti, outros vereadores. Inclusive, eu tive dois projetos aprovados por unanimidade. A Semana dos Fazedores da Cultura tinha como proposta ser inserida na data do aniversário da cidade, do município. Aconteceu? Os coleguinhas que andam aí em todas as inaugurações, aconteceu? Não. Não. Porque quando nos acusam que nós não respeitamos, é o contrário. Não. PCCR, Plano de Carreira e Remuneração da Educação, aprovado por unanimidade, projeto de autoria da vereadora Marinetti Mesquita. Colocou em prática? Não. Aí o que nós vemos? Um discurso emocionado e também sem muitas ênfases, de ex-secretário dizendo que ser secretário ajudou muito porque compreende a valorização da educação. Ou a vontade de chorar. compreende como se o projeto que é aprovado para beneficiar a vida dos servidores da educação simplesmente é ignorado. Simplesmente é ignorado. E que tal pagar, pelo menos, o que nós já garantimos? Cadê os precatórios? Os milhões em precatórios que nós aprovamos aqui para que fossem pagos. Nós sequer temos informações. Chega de mentir. Chega de pedir bons projetos se os senhores não conseguem sequer executar um, sabendo que é interesse da população. Sabemos os projetos que os senhores defendem. E não é voltado para o coletivo. Repito. Querer calar, até combina para alguns, comigo não. Ódio pessoal. De quem? Para quem? Ódio pessoal é quando o vereador, no caso eu, digo não. Eu não aceito essas propostas. Eu irei caminhar diferente? Gente que aciona todos os servidores para jogar contra, para dizer que eu pedi dinheiro para votar no orçamento, para dizer que me deu casa, para dizer que me deu casa, para perseguir minha família. Isso é ódio pessoal e infelicidade. Isso é ódio pessoal. Pede aqui também que se não providenciarmos a defesa, mentiu ao dizer que o legislativo dá prazo de sete dias. Legislativo não é puxadinho. Não é. Não é. Tem uma presidente que tem respeito. Aí pedirá ajuda dos órgãos fiscalizadores. É preciso pedir mesmo. Inclusive, vai precisar dessa bancada excelente que tem aí. Pede ainda que respeita as pessoas. Aí o vereador Elenilson, que eu respeito muito todas as suas colocações, colocou aqui também que quando nós dizemos que a gestão é corrupta, nós estamos atacando o gari, nós estamos atacando... Corrupto é a gestão. O gari é vítima, assim como nós, vereadores. O gari é vítima. Os servidores da prefeitura são vítimas. O senhor sabe quem é corrupto dentro da gestão. Nem todos têm os mesmos poderes e os mesmos acessos. A maioria até é envolvida sem sequer compartilhar. A maioria, o senhor sabe. Os laranjas excepcionais que temos, o senhor entende também, o senhor sabe. Quando nós dizemos que a gestão é corrupta, não, não é o gari. Sabe por quê? Porque o trabalho falta para chegar lá no gari também. Ontem eu encontrei colegas pessoais que são garis. E sabe como eles estão trabalhando? Literalmente na lama e dentro de outros dejetos, sem a melhor, a menor condição de proteção. Sem a menor condição. Estava todo respingado, correndo o risco de ser contaminado. E quando eu perguntei cadê o teu material de proteção, não tem. Ali, não tem. E a culpa é dele, pela corrupção. É isso que o senhor quer? O senhor quer utilizar-se do mesmo poder de inverter os valores, de inverter as acusações para tentar jogar as pessoas contra nós. São vítimas. São vítimas. Quais as condições que esses servidores têm? São vítimas. Ela vir para uma mídia social dizer que quando a atacamos, estamos atacando pais de famílias. Não. Então, os pais de famílias estão sendo, tendo seus direitos também afanados. Afanados. Não dá certo mais essa mídia inversa. Não dá certo. Jogar a população contra vereador que não aceita dizer sim, está errado. Não dá certo. Esse vitimismo, não dá certo. Pedir aqui respeito. Respeitar as pessoas. Que respeito. Que respeito. Agora eu vou fazer, trazer aqui até uma comparação. Que respeito, Lira. Eu vou pedir respeito em qual sentido? Respeitar quem? A mesma pessoa que quando precisava fazer o sensacionalismo, junto às comunidades, pegava na mão de alguém que dizia que era esposo. Só no momento do voto e depois, vou até pedir desculpas aqui para o procurador, porque nós temos situações pessoais também para resolver. Situação dessas também, que fomos jogadas um contra o outro. E depois ia descaradamente atrás do procurador que jogava contra a população também. Que respeito. Eu tenho que respeitar a mesma pessoa que me jogava para defendê-la contra o procurador e depois, quando vazou um vídeo, ela entrando no carro do procurador, teve que vender o carro. Que respeito. E olha o que eu respeito. Vamos abrir a caixa de Pandora. Vamos abrir a caixa de Pandora. Vamos lá. Eu já falei que para cada três mentiras, nós levaremos uma verdade. Uma verdade. Aí vem questionar aqui por quê, e agora eu vou chamar a atenção para a importância do discurso do vereador Elenilson. É um projeto importante esse que chegou aqui, vereador. É importante o projeto. O vereador Arlete foi feliz quando disse que nós nunca deixamos de aprovar nenhum projeto. Nunca deixamos de aprovar um projeto que seja direcionado para a população. Nunca. Inclusive, nós aprovamos aqui 120 milhões para a prefeita trabalhar, com 30% de remanejamento. 30%. Para a assistência social, que é a secretaria que está sendo destinada para esse crédito adicional aí, nós aprovamos muito recurso também, mais de 3 milhões. O que foi feito dentro da Secretaria de Assistência Social? Nós temos denúncias de escândalos. Simples. Simples. Sacolões em troca de votos. Servidores recebendo via PIX. Aí, as provas estão onde? Quer que nós entreguemos para os soldados? Não. As provas estão nos órgãos competentes. É muito fácil você chegar aqui e dizer que em Epitácio Holândia, na hora que chegou, foi aprovado. Quem executa é a prefeitura. Nós só estávamos pedindo aqui, vereador. Eu pedi. Eu quero prestações de contas. Eu não tenho como votar, aprovar mais dinheiro, se a prefeita não presta contas, vereador. E lá em Epitácio Holândia foi aprovado com muita pressa. Sabe por quê? Porque tem um prefeito honesto. Epitácio Holândia tem um prefeito honesto. Tem um prefeito que exonera quando há suspeita de corrupção. Fez isso no início da gestão, exonerou quem estava envolvido. Acabou. Ao contrário, do lado de cá, nós temos a pessoa que pega e contrata quem está envolvido em situação de corrupção. Nós temos pessoas que não prestam conta das licitações. Mais de um milhão e meio que eu denunciei aqui em licitação. Nós temos pessoa que chama para o gabinete alguém para conversar sobre aplicação de placas solares. E diz, eu vou colocar um artigo aqui que só você se encaixa, mas tem que fazer toda a cobertura da minha casa de placa solar. Primeiro é a minha. Aí vai dizer que eu não tenho prova, será? Será que a Neiva é louca de falar o que não tem a prova? Será que eu sou louca de jogar minha cabeça para os jacarés? Será? Enfim, auxílio gás, não vamos permitir que seja afanado, como muitas outras coisas que já foram roubadas. Emenda do deputado Léo de Brito. Auxílio, auxílio gás. O que a prefeita faz é conduta vedada. Não pode, em período eleitoral, utilizar-se de bens, de ações, de outras pessoas, dizendo que é sua. É conduta vedada. Milhares de acrianos foram beneficiados aí com esse dinheiro que está circulando nos municípios, graças ao deputado Léo de Brito, que está tendo aí seu trabalho afanado. Mais uma vez. Pedi aqui providência, senhora presidente. Com relação às unidades básicas de saúde que nós já exigimos aqui.